E aí pessoal, tudo bem com vocês? Fórmula 1 e Fórmula Indy sempre foram duas categorias que tiveram grandes comparações no decorrer da história. Inclusive muitos pilotos participaram das duas categorias. É uma lista enorme de pilotos que correram tanto pela Fórmula 1 quanto pela categoria norte-americana. Mas foram poucos que conseguiram conquistar grandes resultados dentro das duas categorias. E hoje eu vou trazer aqui pra vocês a história dos pilotos que conquistaram títulos, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy. Vamos lá? A minha vontade era fazer um top 5 com esse tema. Mas não é possível, pois foram apenas 4 pilotos no decorrer de toda a história do automobilismo que se consagraram campeões tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy. Então hoje eu vou me cobrar daqueles vídeos top 5 que às vezes eu trago 6 ou 7 tópicos. Inclusive teve um dia atrás que eu trouxe 12. Eram top 5 com 12 tópicos. Porra, tudo isso? E hoje é o meu dia. Vai ser um top 5 só com 4 pilotos. Ainda bem. E o primeiro piloto a conseguir o feito de conquistar título tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy é o italiano naturalizado norte-americano Mario Andretti. Ainda antes de estrear na Fórmula 1, o Mario Andretti conquista um bicampeonato na USAC. Em 1965 e 1966, o USAC era o campeonato da United States Auto Club, que viria a se tornar a kart, ou a mais conhecida Fórmula Indy, já no final da década de 70. Então ali no final dos anos 60 ainda não existia a propriamente dita Fórmula Indy. Mas esses campeonatos hoje estão unificados, todos contabilizando como campeonatos da Fórmula Indy. A partir de 1968, o Mario Andretti começa a correr algumas provas na Fórmula 1, mas a sua prioridade ainda era o campeonato norte-americano, o qual conquistaria o título novamente em 1969, o seu tricampeonato na United States Auto Club. E dessa vez, vencendo também as 500 milhas de Indianápolis, a prova mais tradicional da categoria. A partir de 1975, o Mario Andretti passaria a fazer temporadas completas na Fórmula 1. E em 1978, chegaria o seu título mundial dentro da categoria, correndo pela equipe Lotus. Tornando-se ali, naquele momento, o primeiro piloto da história do automobilismo mundial, a ter títulos mundiais pela Fórmula Indy e pela Fórmula 1. Ah Cris, mas aqueles títulos lá dos anos 60 ainda não eram formalmente a Fórmula Indy, então não conta. Tá bom então, pra tirar a dúvida desses críticos, que não consideram os títulos da Yusak como títulos de Fórmula Indy, o Mario Andretti retorna pra categoria norte-americana em 1983, agora sim, já intitulada Kart ou Fórmula Indy, e em 1984 é novamente campeão, seu quarto título na categoria norte-americana. Somando ao todo, a partir dali, quatro títulos de Fórmula Indy e um título de Fórmula 1. E um detalhe interessante do Mario Andretti é que na única prova realizada que misturava as duas categorias, no ano de 1971, que se chamou Questor GP, com disputa entre carros e pilotos da Fórmula 1 e da Fórmula Indy, tudo junto e misturado, o Mario Andretti foi o vencedor dessa prova, correndo com um carro de Fórmula 1, uma Ferrari. Prova essa que um dia vai ganhar um episódio aqui no canal. O segundo piloto na história do automobilismo a conquistar esse feito foi o piloto brasileiro Emerson Fittipaldi, campeão mundial de Fórmula 1 em 1972, correndo pela Lotus, e 1974, correndo pela McLaren. De 1976 a 1982, dedica-se ao projeto da Copersucar Fittipaldi, a única equipe brasileira da história da Fórmula 1. E em 1984, já encerradas as atividades da Fittipaldi, o Emerson realiza algumas provas na Fórmula Indy, já vencendo uma prova nesse ano, no Oval de Michigan. E em 1985, assina com a Patrick Racing para disputar o campeonato da kart. Passa a disputar temporadas completas a partir dali, até chegarmos a 1989, cinco anos após a sua estreia na categoria, onde o Emerson Fittipaldi conquista o seu primeiro título na Fórmula Indy. Tornando-se ali, em 1989, o segundo piloto em toda a história do automobilismo, a ser campeão, tanto pela Fórmula 1, quanto pela Fórmula Indy. E assim como ele tinha sido o primeiro brasileiro a conquistar uma vitória, e a conquistar título mundial na Fórmula 1, o Emerson também foi o primeiro brasileiro a conquistar uma vitória na categoria norte-americana, a conquistar o título na categoria norte-americana, e a conquistar também as 500 milhas de Indianápolis. Nesse mesmo ano de 1989, o Emerson vence pela primeira vez as 500 milhas de Indianápolis. E da mesma forma que o Emerson abriu caminho para muitos brasileiros irem para a Fórmula 1 lá nos anos 70, ali no final dos anos 80, início dos anos 90, o Emerson abre caminho para muitos brasileiros irem para a Fórmula Indy, que se encheria de brasileiros no decorrer da década de 90 e início dos anos 2000. Quando eu falo aqui no canal que o Emerson é o mais importante piloto da história do automobilismo brasileiro, não é por acaso. O título de 89 foi o único título do Emerson dentro da categoria norte-americana, mas em 1993 nós teríamos mais uma vitória do Emerson Fittipaldi nas 500 milhas de Indianápolis. E o brasileiro ficaria nas pistas da Fórmula Indy até 1996. O terceiro piloto na história do automobilismo a conquistar título de Fórmula 1 e título de Fórmula Indy foi o nosso querido Nigel Mansell. O inglês entra na Fórmula 1 lá no início dos anos 80, passa toda a década de 80 dentro da categoria, brigando por títulos mundiais em 86 e 87, mas não conseguindo levar o título, conseguindo chegar ao seu auge já veterano dentro das pistas, em 1992, aí sim conquistando seu título mundial de Fórmula 1, correndo pela Williams. E seria ali, em 1992, a sua última temporada completa dentro da Fórmula 1. No final de 1992, o Mansell sai da Fórmula 1 e parte para a categoria norte-americana, a convite da lenda Paul Newman, que colocaria o Mansell para correr na sua equipe dentro da Indy, a Newman Haas. E já em 93, na sua primeira temporada na Fórmula Indy, o Mansell ganha o seu título na categoria, tornando-se ali o terceiro piloto na história do automobilismo a ter título de Fórmula 1 e título de Fórmula Indy. Em uma temporada, essa de 93, onde nós tivemos disputas muito boas dentro das pistas entre o inglês Nigel Mansell e o brasileiro Emerson Fittipaldi, com destaque para uma disputa espetacular entre os dois na etapa de Cleveland e, claro, nas 500 milhas de Indianápolis de 1993, vencida pelo Emerson Fittipaldi. O Mansell fica na categoria norte-americano por duas temporadas, 93 e 94, mas em 1994 ele não tem um desempenho nem perto do que ele teve em 1993 e, além de não ter um desempenho lá tão bom, acabou não participando de algumas provas porque o Mansell acabou correndo algumas provas da Fórmula 1 e sai definitivamente da categoria norte-americana em 1994 para retornar definitivamente para a Fórmula 1 em 1995, correndo pela McLaren. Retorno esse que se revelaria um fiasco no final das contas, porque quando a McLaren coloca na pista no início da temporada o carro para os pilotos fazerem os testes, o Mansell não cabia no carro. Isso mesmo, a McLaren tinha projetado um carro compacto para a temporada de 1995 com um cockpit bem apertado e o Mansell estava um pouco fora de forma e não conseguia entrar no cockpit desses carros. Não correu as primeiras provas da temporada, correu somente a partir da terceira prova, quando a McLaren conseguiu ajustar o cockpit para ele caber dentro do carro, mas corre só a terceira e a quarta prova e abandona a categoria definitivamente a partir dali. E o quarto e último piloto a conquistar títulos tanto na Fórmula Indy quanto na Fórmula 1 foi o canadense Jacques Villeneuve, filho do Gilles Villeneuve, que brilhou nas pistas da Fórmula 1 lá no final dos anos 70 e início dos anos 80 e acabou perdendo sua vida na pista em um trágico acidente em 1982. O Jacques inicia sua carreira na kart no ano de 1994, já fazendo uma ótima temporada de estreia, conseguindo conquistar sua primeira vitória e ficando em uma ótima segunda posição nas 500 milhas de Indianápolis. Mas seria no ano seguinte, em 1995, que o Jacques Villeneuve dominaria a categoria norte-americana. Foram quatro vitórias no decorrer de 1995, uma delas nas 500 milhas de Indianápolis e título nas mãos do canadense ao final do ano. Essa ascensão meteórica do Jacques Villeneuve chamou muito a atenção do Frank Williams, que já no decorrer da temporada de 1995 começava as tratativas para levar o canadense para a Fórmula 1. E em 1996, o canadense estreia na Fórmula 1 correndo pela equipe Williams. Faz uma ótima temporada de estreia ali em 96, fazendo parte de um dos times mais dominantes da história da Williams dentro da categoria. Foram 12 vitórias da equipe em 16 provas disputadas, quatro delas conquistadas pelo canadense, que termina como vice-campeão mundial, somente atrás do seu companheiro de equipe, o Damon Hill, o campeão. E garantindo o seu lugar para continuar na equipe em 1997, agora sem o Damon Hill como companheiro de equipe, e onde o Villeneuve viria conquistar o seu título mundial na Fórmula 1, vencendo sete provas no decorrer da temporada de 1997, tornando-se o quarto e último piloto da história do automobilismo a ter títulos de Fórmula Indy e Fórmula 1. Seria ali o último título da Williams até os dias de hoje, e o único título mundial de Fórmula 1 do canadense, que ficaria na categoria por vários anos ainda, saindo somente em 2006, mas sem repetir os feitos das duas primeiras temporadas na Fórmula 1, assim como das suas duas primeiras temporadas na kart. Desta seleta lista de pilotos, com títulos na Indy e na Fórmula 1, o Emerson Fittipaldi e o Mário Andretti são os únicos que têm mais de um título em alguma das categorias. O Emerson Fittipaldi tem dois títulos na Fórmula 1 e um título na Fórmula Indy, o Mário Andretti tem quatro títulos na Fórmula Indy e um título na Fórmula 1. Sendo que o Andretti é o único da história que conseguiu intercalar esses títulos entre as categorias, pois o Andretti tem três títulos pela Indy lá no final dos anos 60, conquista seu título na Fórmula 1 nos anos 70, e conquista mais um título na Indy já nos anos 80. Desses quatro pilotos, o único que não venceu as 500 milhas de Indianápolis foi o inglês Nigel Mansell, tanto o Fittipaldi, quanto o Andretti, quanto o Villeneuve venceram as 500 milhas, mas o Mansell foi o único piloto da história a conseguir conquistar os títulos de forma consecutiva. O Mansell foi campeão de Fórmula 1 em 1992, e já no ano seguinte, em 1993, conquista seu título na Fórmula Indy. E por hoje é isso aí pessoal, escrevam aí nos comentários mais fatos, curiosidades e dados sobre esses títulos de Fórmula 1 e Fórmula Indy que eu trouxe aqui no episódio de hoje, e sobre esses quatro pilotos que conseguiam esse feito muito difícil no cenário do automobilismo mundial. Deixem também as opiniões de vocês, de quem vocês acham que foi o melhor, o mais emblemático, e o que melhor representa na visão de vocês, essa combinação de Fórmula 1 e Fórmula Indy na história do automobilismo mundial. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, se quiser apoiar mais o canal, acesse a nossa loja oficial, rockandrace.com.br, comprando os produtos da loja você está ajudando a manter o Rock and Race no ar, deem uma olhada que tem muitos itens bacanas, ou então, considere ser um membro do clube Rock and Race, clique no botão seja membro aí embaixo, dá uma olhada nos planos para membros do clube Rock and Race, se tiver interesse, pode assinar, sigam-me nas redes sociais, arroba Cris8Silvestre, tanto no Twitter, quanto no Instagram, e vamos nos falando na sequência. Um grande abraço para todo mundo, até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho